Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como dropar duas novas armas que são essas aqui, a Karius, que é uma secundária e tem uma primária que é a Celta essas duas armas vieram com a expansão, expansão não, é como um petzinho né aonde você, vem aqui no mercado, vamos lá no mercado foi o Gauss, com a expansão do Warframe, o Gauss, você adquiriu duas novas armas você não pode falar? e assim, essas duas armas aqui, não são tão fáceis de dropar, mas também não é tão difícil ela só precisa do diagrama, tanto a Celta quanto a Karius e é onde você dropa, você vai matar um Jugernal vamos ter uma paleta para gostar para vocês é o seguinte, não pode ter caído na aula do começo, então você vai vir aqui em navegação e você vai vir aqui em Urano, então aqui no sistema solar, Urano, beleza aqui ó, Ur, então assim, é aquela missão de interferências, tem as pilastras lá azul, azul claro, vermelho e branco e você tem que proteger, né e o que vem destruir, que é um Jugernal ele que tem a chance de dropar o diagrama não se preocupa muito não, porque assim por mais se você está muito perto para dropar, se vai ficar aparecendo o diagrama no chão, tá então aqui eu vou, vamos fazer até uma rodada com 5 né, para não ficar muito senso o vídeo e vamos mostrar ali, tentar mostrar um Kim para dropar, tá porque aí eu tentei onde jogar, foram 8 rodadas, 8 rodadas não, 3 rodadas até o level, 3 vezes o 8 né, e uma no 6, 2 vezes o 8 e uma no 6 se não me engano aí eu dropei 3 diagrama, 1 da primária e 2 da secundária eu vim com qualquer minha arco, eu vim com a minha core o que é bom com a core é que eu seguro o bichinho que vem, que ele dá dano lá assim ó você imagina jogando melhor né já não foi muito extenso o vídeo vou gravar o vídeo até rodada do 8 até assim que pode intensificar depois assim que em diante não é muito importante, aguarda nós vamos ver se eu mostro bem que você tem que proteger ok ok eu quero mostrar o jugger now pra vocês verem que é ele que você vai ter que proteger pra vamos ter isso aqui se eu quero deixar né tá só esperto com barulho né faltando 1 minuto e 30, 1 minuto e 20 ele começa a aparecer e ele vai dropar só na rodada tem chance de mim tudo mais um opa vai matar velho passou aqui, passou aqui embaixo é bom que a só pra fora pra mim me pegar segundo esses bichos aqui ó que que é a infestação né é a e lá eu jogo 2 nos bichos né e um bicho na verdade aqui 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 é rápido então assim já tive os 2 que eu quero ver se consigo mostrar pra vocês o jugger now que traz aqui já foi agora tem um azul e no lá no outro lado eu tô perdidinho aqui no mapa né no branco só tava no branco 100 metros esse mapa é meio confuso mesmo mas já foi hum mas é aqui que dropa gente você faz aqui e pode treinar até tá não esquece de deixar seu likezinho aí no vídeo comentário isso ajuda bastante o canal é pequeno né como eu disse faça com carinho aí pessoal que tá iniciando tirando as dúvidas né eu quero tentar fazer umas lives é que a minha internet não tá tão boa pra fazer lives mas se der certo aí eu vou fazer umas lives aí daqui um mês mais ou menos se você mudar o ponto da minha internet tá eu acho que o upload é muito baixo é 3 e meio como a frame pede bastante recurso da máquina a máquina em si eu comprei umas pecinhas aí e deu uma melhorada mas aqui em cima mas a internet eu tenho que dar uma melhorada na internet opa cadê que eu vou mostrar pra vocês o ver não ó ó esse aqui ó tá vendo esse aqui então ele que vai dropar tá é ele que quando for destruir que vai tá dropando pra você o diagrama da arma então aqui assim vou até rodadinha aqui 4 e aí eu já espero um grupinho bacaninha aí rápido os cara for esperto eles fazem rápido os cara meio por pouquinho e aí vamos lá você viu né tá bem bem na frente tá tão ágil aqui e aí você tem que tentar fazer isso você vai fazer a rodada das 4 se quiser ir até 8 até melhor mas se não conseguir pode e aí 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 30 segundos para chegar nele o aqui e aí o seguinte está chave aqui ó e aí ela é banca Ela desaparece quando eu completar as 4 Aqui Eu vou segurar Tá vendo, eu segurei, tá vendo Vai começar a rodada aqui, ó Aqui em cima, vocês viram, tá vendo Segurei tem 3 segundos Agora, com a chave na mão Eu consigo ativar direto o portal Sem esperar ter que cair em outra branca Por isso que é bom vocês tentarem segurar uma Se tiver em grupo, né Se não só arma primária Fica uma piranha aqui também, feliz estrago, né Uma piranha aqui, feliz estrago, Gustavo Esses bichinhos aqui, né Uma piranha aqui, a secundária O que já fui, eu já ativei Conduí-se identificado Geralmente, né Na 4ª rodada eu tenho mais chance Mas já foi Eu queria mostrar O jogar na rua, os caras não deixam Eu voltei aquela vez, né Mas o que eu queria mostrar é segurar, amarrando ele Tem aqui o inimigo azul 50 minutos Bom, tô na fé que vai vir agora, hein Olha o barulhinho dele Tô vendo um mapa ali em cima O bug é assim, o diagrama cai e fica aparecendo um alertinho lá, entendeu O diagrama e tal E aí você não se preocupa que... Tá perto pra matar, porque parece um mapa Na outra vez, ele veio na rodada 4 e 5 pra mim Já foi 4 e 5 se caiu Nossa, tô a vida Na quarta e na quinta rodadinha Que veio o diagrama Assim, né Tá tão rápido, hein Não consigo nem ver no mapa Vamo lá Vamo lá Surto A gente tá no azulzinho Tavia 60 metros Ah, os caras tão bons aqui, ligeiro Fiz o nice Caiu? O que você acha? Não, não caiu nada Não, não caiu nada Não, não caiu nada Não, quase o nice aqui, mas... Acho que eu ia ter feito rápido o desse jeito Aqui nós vamos Tô tô olhando aqui o que ela escreveu aqui O print aqui Ah, tá, tá Por causa do... Precisamos daqui do... Tô no branco Não, filho Você quer me matar São dois Esse teletapora é muito bom Você tá tudo tinhando Caiu a choguinha azul Claro Não, 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 claro É o outro lado Improva? É divertido Eu vou ficar olhando aquele Kubydon na cabeça É dois minutos, né, Kadashan? Muito bem antes disso Temos hora de acelerar o tempo Tá doido, né? Posso ver minha teia? Tá, tudo bem Tem uma luta aqui A gente tá doido Tô extraindo? Não extrai não Vou derrotar a 4 A gente faz até 4 mesmo que eu fui sozinho Cadê? Não sei Aqui, ó Vamos ganhar aqui, tá vendo? Esse aqui que eu tô botando pra vocês aqui O que que eu fiz ali, filho? Olha esse aqui Olha esse aqui Migrou uma sessão Na hora que eu matei Ah, esse cara vai esperar até a quarta Não, esse é isso aí Migrando um host sozinho E deixaram aqui Não tem nada não Bom, eles ligaram o azul claro Era o local, né? Vamos lá, sozinho Vamos completar aqui sozinha Mas aqui nós é bom Ó Cadê? Volta aqui o... A chave dele tá perdido ali Vamos ver meio Na quarta tem a chance Os caras tá falando rodada aqui, mas... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Posso estar usando outra arma também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, peguei! Você viu? Olha lá Acabei de pegar Ah, essa foi boa Os caras foram embora, gente Olha lá Aperta ESC Vem pra essa missão E tá aqui ó Vou mostrar pra vocês Lá em cima Tá vendo? Acar e os diagramas Tá vendo? Então aí ó, gente Tá vendo? O cara foi tudo embora E eu peguei o... O diagrama É isso aí, gente Agora eu vou se extrair É isso, tá vendo? O cara lá foi na onda do outro Não, não cai O cara tá escrevendo aqui Não cai na rodada 4 Só na terceira Não, então foi boa É Vamos lá Extrair Tá vendo? Nem sempre Só vai na onda do outro lá Cansou Então Ah Ative Então já consegui Pegar o diagraminha Lá Ah Poxa E não apareceu no chão Meu negócio Não, é que eu mate rápido Tá certo Eu matei muito rápido Eu não... Tem a chance de vir Não só do Juggernau Mas também dos outros bichos Ok Vamo lá É E o cara já deixou a chave aqui Ó Deixaram a chave branca aqui E tá ali Beleza, gente? É isso aí, deixa o likezinho No vídeo aí Seu joinha aí E você viu? O pessoal ficou lá com frescura Dizendo que não, que não cai aqui Eu fui lá Ó Aqui ó Acário, já é grama Beleza É isso pessoal, deixa o likezinho Seu joinha aí Até a próxima Valeu pessoal Vamo que vamo aí Deixa eu... Sempre eu me confundo aqui Pra... Parar o vídeozinho Até a próxima Vamo...